Em Junho Em Junho Em Junho Estou aqui na feira da Regueifa e do Biscuito de Balongo. Já faço isto desde que começou, sempre aqui. Eu acho que está tudo muito bem organizado, que é muito bonito. E acho que está a correr muito bem. Portanto, isto é muito relevante para nós e de um certo modo nos dá a possibilidade de divulgarmos aquilo que nós fazemos aqui na nossa terra. Quero a nível dos biscoitinhos, dos licores e também de algumas representações triatais que nos ajudaram a divulgar o pão, a regueifa e o biscoito de Balongo. Então, este ano é o primeiro ano em que nós estamos a participar na feira da Regueifa e do biscoito de Balongo. Estamos muito satisfeitos, que vão muito bem. em Balongo em Balongo em Balongo Ainda bem que há estas coisas para mostrar o que Balongo tem de bom. Pronto! Até ao liso! A feira da Regueifa e do biscoito é uma aposta muito ganha, é uma aposta que valeu a pena. Há quatro anos percebemos que havia aqui uma história para contar. Uma história com muitas centenas de anos, de muitas famílias, de muitos sons, de muitas histórias e histórias e que nós, desde 2014, em colaboração com a Junta de Freguesia criamos um evento que cada vez mais é um grande evento que traz população de todas as freguesias do Conselho, traz populações de conselhos vizinhos e também alguns estrangeiros que começam a procurar-nos. Esta iniciativa é uma iniciativa bonita porque toca muito naquilo que é o sentido destas populações, conta histórias muito antigas, muito antigas, mostra o orgulho que as pessoas desta cidade ligadas à tradição da panificação, quer padeiros, quer biscoiteiros, têm em torno desta tradição muito antiga e é muito gratificante ver nas ruas isso, ver as pessoas a sair de casa, virem à rua, virem conviver com outras famílias, reverem amigos, contarem histórias e assim fazendo uma comunidade mais forte. É disso mesmo que se trata esta iniciativa à Feira da Regueifa e do Biscoito, ver as escolas envolvidas nas recriações, ver as pessoas vestirem-se à moda antiga, ver os padeiros e os biscoiteiros a inventarem novos produtos, tudo isto é cultura, tudo isto é mais comunidade, tudo isto é esperança e é isto que faz sentido no dia a dia, é isto que nos torna mais fortes como comunidade e portanto é um sucesso para o ano a mais, sem dúvida. Música 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 Música